Fala pessoal, hoje nós estamos aqui no viveiro 259 na cidade de Baixo Guandu Estou aqui com o proprietário Giovanni E hoje nós vamos estar falando para vocês um pouquinho sobre muda de café O que a gente deve prestar atenção na hora de escolher uma boa muda Quais os cuidados que a gente deve ter para estar escolhendo a muda adequada E o clone também, o clone é adequado para você estar plantando aí na sua propriedade Para não ter nenhuma surpresa E aí pessoal, aqui a gente está localizado em Baixo Guandu, no município de Baixo Guandu Na margem da BR 259 Por isso que o viveiro chama 259, mais fácil de achar E a gente trabalha aqui com muda de sacola por enquanto E trabalhamos com paper pot Aqui para trás a gente tem as mudas de sacola E ali para frente a gente tem um setor só de paper pot Mas futuramente a gente vai trabalhar só com paper pot E aí a gente vai explicar um pouco sobre a tecnologia Né Gustavo? Isso aí Pessoal, então aqui a gente vai estar mostrando para vocês O setor de sacola E o Giovanni trabalhando com a tecnologia aqui muito interessante Que é a tecnologia do paper pot Aqui ele tem sacola E tem o paper pot E tem tubete também né Giovanni Você trabalha com tubete também né Não, eu trabalho com tubete não Trabalho só com paper pot e sacola Só com paper pot e sacola Então a gente vai estar mostrando primeiro as mudas de sacola aqui Que já são as mudas que já estão um pouquinho mais adiantadas Giovanni, quais são os clones que você está trabalhando aqui no seu viveiro hoje? Trabalhando com Rondônia Esse aqui ó Tem uma muda que vai sair já no mês de março para abril Tem até duas aqui A gente retira um aqui porque a gente duplica a beirada né Então assim A muda aqui é o ES2 É um Rondônia Que a gente trabalha aqui Trabalha também com R22 CM1 R8 Não, R8 não Dos R só o 22 aqui 22, AS2 A1 K61 Um pouco de K61 só Z13 que é um clone novo aí que o pessoal está gostando muito Z13 virou febre né Z13 é um clone aqui da Da região de Afonso Cláudio né E aqui é uma muda assim Tá faltando pouco já para Para ir para campo Mais um par de folha aqui ela já vai para campo Então possivelmente no mês de De março a gente já dá tirada de algumas mudas aqui de dentro Né A gente vai selecionando A gente faz a aclimatação já dentro No local mesmo Não faz o raleio Né Não trabalha com raleamento E ela vai saindo À medida que vai ficando pronta A gente vai tirando para o produtor já E Essa muda vai Possivelmente ser entregue Meado de março Né O sistema radicular dela Muito bem formado Você vê que a muda aqui está bem firme Né Já está saindo raiz Algumas pontas aqui Então é sinal que ele está com 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 um bom volume de raiz Quando o produtor Vem comprar a muda aqui também Giovanni Se ele quiser abrir alguma sacolinha Para dar uma olhada No sistema radicular também Ele pode ficar à vontade Sempre à vontade para abrir Para olhar também Ah, como é que eu vou de raiz O interessante é o seguinte Você tem que ter raiz A planta depois Você vai fazer isso na campo Né Fazer ela pegar Desenvolver Crescer Você vai fazer isso mais a campo Porque A planta tem que ter Sair daqui com raiz Se ela não sair daqui com raiz A gente vai ter problema O mais importante É o sistema radicular Bem desenvolvido Né E assim Olha esse canteiro aqui Uniformidade Né Claro que tem umas Que cresce mais Cresce menos Mas você vê que é bem uniforme No canteiro Então é sinal que Crescimento de raiz Foi Foi bem Bem considerado Foi legal Cresceu bem A parte folhear É importante Para você ver Principalmente a questão De sanidade Né Da planta Se está uma planta sadia Mas o que o produtor Deve levar em consideração Mesmo É o sistema radicular Isso aí Que ele vai precisar De quando a planta Chegar no campo Está uma planta Bem estruturada Aqui Baixo Condor é muito quente Então a gente acredita Que o viveiro Vai entregar Dentro do prazo De 110 100 dias Mais ou menos Para ficar pronto A muda Aqui é bem quente Nessa região Do Vale do Rio Doce Aqui Você está doido É um sol Para cada um E mais um Para todos Isso aí Giovanni Está muito bonito As mudas Bem uniforme Bem sadia Você vê que não tem Nada pintando a folha Não tem nada De ser costa Nada de olho de pombo Não tem nada Nas folhas Está bem bonito mesmo Igual a gente falou Gustavo Tem onde a planta Briga por competição De espaço de luz Aqui que a gente vai A partir de agora Fazer essa seleção Separar um pouco Dar uma Podada nelas E aí elas vão ficar E crescer mais uniforme Um pouco Mas Você pode ver Que está bem igual O canteiro Isso é muito bom Não está estiolando Você não pega aquela muda Alta demais Não está uma muda Molenga Que o pessoal fala Isso é um bom sinal Que ela vai para o campo Mais resistente Giovanni Então só para a gente A gente acabou não falando Mas aqui a gente trabalha Você trabalha com a muda De café com nilon Tipo clonal Você faz um clone Da planta E aqui todas as plantas Que são clonadas Vão ser idênticas A planta mãe Isso aí Você faz a estaca Eu até tirei uma Agora há pouco Para vocês verem A estaquinha Enche a sacola Faz a adubação Da sacola Prepara a terra Faz todo um processo Com a terra antes Depois faz Estaqueamento De cada clone Por canteiro Então aqui A gente está dividido Daqui para lá A um Então assim Cada canteiro Tem mais ou menos 7 mil plantas E aí você tem A data de plantio Aqui Dia 25 De 11 De 2023 É o tamanho Que a muda está Não é aquela muda Estiolada A partir de agora Eu já interesso Que ela dá uma crescida Então eu vou dar Uma adubação Para ela desenvolver A parte folhear Para chegar no campo Agora legal Que raiz Ela tem volume agora Agora eu preciso fazer Que ela crie uma área De folhear Para ir legal para o campo Então estão todas Pegas Está vendo A mortalidade foi bem pequena Graças a Deus Por isso O tempo também contribuiu A gente pegou Um tempo chuvoso Agora no final do ano Então ajudou bastante E as mudas Teve um bom desenvolvimento O viveiro aqui Tem capacidade Para mais ou menos 220 mil mudas Aqui dentro de sacola E a gente vai trocar Esse viveiro aqui A gente não vai fazer mais Muda de sacola A gente vai trabalhar Com o paper pot Depois a gente vai Estar mostrando E aí Triplica A capacidade De produção Por causa do espaço Do paper pot É um viveiro Bem arejado Fica no lugar mais alto Você pode ver aí Que a gente tem Muita luz Dentro do viveiro Isso é importante A escolha do local É importante A gente lonou ele Por fora Aqui é uma lona Porque o vento Pode danificar A gente faz um controle Também Gustavo De Umidade relativa Temperatura Tem três Tem três aparelhos Desse aqui dentro Do viveiro A gente mede Temperatura máxima Máxima de umidade Tá vendo Temperatura máxima Hoje Trinta e nove Só que também Ela puxa Trinta e sete Mínima Mínima de De vinte e dois Máxima de Trinta e seis Média de trinta e seis Trinta e quatro E trinta e nove De máxima A média de umidade Oitenta e três É o ideal É o ideal Manter oitenta Sessenta de umidade Aqui dentro E aqui também Estou vendo que agora Acabou de dar uma olhada Aqui você tem um intervalo Que mantém sempre As plantas úmidas Isso aí O substrato Aqui a terra Tem que estar sempre úmida Não pode deixar ressecar Isso aí Se você deixar secar demais A mortalidade vai ser bem alta E hoje eu vou Na hora de levar essa muda Para o campo Por que a gente Tem que tomar cuidado O que o produtor Tem que pensar Na hora dele Colocar essa muda No campo lá É fazer uma Molela bem Essa terra Bem antes Para não Para essa colinha Não desfazer O que mata muda No campo Água A falta de água Mata muda no campo Então se você fizer Um plantio Botar uma irrigação Bem pontada Molhar Certo pé da muda Fazer o bulbo Molhar direitinho Manter a umidade Essa terra Da sacola Tendo molhada O substrato Mantendo molhado A mortalidade Vai ser baixa Então jamais plantar Antes de instalar O sistema de irrigação Isso aí Primeiro molha Vê onde está pingando E depois coloca a muda E coloca a muda Ah e tem gente Que pergunta Então o gotejo Tem que bater em cima Da planta Para a planta sobreviver No caso de substrato Sim A sacola suporta Um pouco mais O substrato Se você plantar ele E não estiver Gotejando em cima Você vai ter problema A sacola Se você fizer o bulbo Molhado Ela vai aguentar Porque você vai Pela característica De retenção De água Do solo Né A terra Aguenta mais Do que o substrato O substrato Seca muito rápido Na terra Então se não tiver Nada pingando Lá no substrato Você vai ter problema Tem que ter Tipo assim Plateio dois e meio Por um Então você vai ter que Colocar Gotejo de cinquenta e cinquenta Para dar Gotejo de um por um De cima do plantio Para conseguir formar Uma linha úmida Molhar ali Fazer uma faixa O substrato Tem que ter O pingo Dentro da planta Já a sacola Aguenta mais Então Ela aguenta mais Porque a resistência De água Né Mas Vamos pensar Em conforto Para o produtor Já o Muda com substrato Tubete Paper pot Uma caixa de mudas Vocês já carregaram Muitas vezes Quarenta mudas Dentro da caixa Pesa Quase Trinta Cinquenta Quilo Não sei Dependendo da umidade Da terra Vai pesar Vai pesar Enquanto a de tubete Tubete Ou paper pot Você vai carregar Quase cem mudas Na caixa E vai carregar Com o mesmo Menos Menos da metade Do peso da terra Então assim Sacola Eu falo para vocês É É mais barato O cara compra É mais barato E tudo Mas O caminho É substrato É Trabalhar Diminuindo Mão de obra Mão de obra Trabalha A campo Porque quem vai plantar Hoje não se fala Plantio Plantio de menos Cinco mil Plantas a mais Dificilmente um cara Planta menos de cinco mil Plantas Aí O cara Tá trabalhando Com Com Paper pot Ele carrega Carrega isso Dentro de uma De uma De uma Hilux Ou dentro Em cima de uma Estrada Carrega cinco mil mudas O Giovanni Você tá falando Em cinco mil mudas Por exemplo O produtor Ele pode Vem cá e plantar Cinco mil mudas De um clone Só desse aqui Ou vai dar problema Vai dar problema É Por que vai dar problema Aqui Vamos lá Conilon É uma planta Que tem Fecundação cruzada Diferente do Arábia Diferente do Arábia Se você não tiver Várias variedades De Conilon No mesmo Na mesma lavoura É Intercalando Uma linha com a outra Possivelmente Você vai ter problema Porque a fecundação Não vai haver Se tiver um clone só E a planta Não vai se fecundar Então ela vai quebrar A produção dela Aí depois O pessoal fala assim Ah meu A1 A1 que é um café Que carrega bem Meu A1 não carregou O meu cara só tinha A1 Dentro da área Né Então assim Você tem que plantar Eu oriento Não como viverista Mas como produtor E amigo do produtor Que atendo também Algumas lavouras Eu oriento Seis clones Pelo menos Seis clones Se quiser colocar mais Né Agora quem quiser Ah vou colocar três Vou colocar quatro É risco seu Né De colocar três ou quatro Sendo que você pode ter abortamento De vinte e cinco por cento da área Se é quatro Né Principalmente se você colocar Um clone tardio Perto de um clone precoce Não vai coincidir a florada Então isso aí é um agravamento É precoce Perde precoce Tardio Perde tardio E quem não sabe É só perguntar Pesquisa Pergunta Olha Quem é o clone médio Quem é o clone precoce Quem é o clone tardio A lavoura começa Se apanhando Pelo precoce No meado No meado Da apanha Os clones médio E no final da apanha Tardio Porque senão Você vai ter problema Com questão de De Compatibilidade Na floração Né Isso aí E também pode ter muito problema Em questão do clone precoce Ele atrai muito mais praga Igual coxonilha Pra dentro da sua lavoura Ixi E você não conseguir Controlar isso aí depois Tem que sempre trabalhar No preventivo Giovanni Vamos lá ver o paperport O que é que O pessoal já deve estar curioso Pra saber O que é esse paperport aí Tem quanto tempo Que esse paperport Aqui a gente marcou Né As plaquinhas Né Que eu já mostrei R22 R22 AS2 AS2 CM1 Z13 Aqui o famoso Z13 Né O pessoal tá Dois atrás dele Aqui o 2B 180 Giovanni Fala pra mim Por que que eu tô vendo Que na beirada Aqui sempre tem Mais de um estaquinho Fincadinho aqui Nas beiradas Se vocês colocam Mais de um Por que? Aqui é o seguinte Aqui é um A gente utilizou essa área Aqui porque Vai chegar mais tubete Mais paperport A gente vai Só colocou aqui Estaca pra não perder Estaca Ah tá É A gente pegou aqui Coloca dois na lateral Todas as laterais A gente coloca dois Por que? Se morrer um aqui no meio Vamos ver se tem alguma morta aqui Graças a Deus tem não Mas Se morrer um aqui no meio Eu pego essa daqui da beirada E substituo por ela Você consegue replantar E manter na mesma idade O mesmo padrão Se você quiser fazer isso aqui também Pegar estaque E deixar ela aqui assim Também pode Ela fica viva também Se eu colocá-la aqui no meio Ou enficar na terra Ou ela voada Ela fica até uns 25 dias viva Entendi Mas aí o intervalo fica ruim né O plantio tem que ser feito Dentro de 15 dias O plantio Então vamos supor Se você for fazer Um estaqueamento do viveiro Você tem que concluir Esse estaqueamento Dentro de 15 dias Pra tentar manter Sempre a mesma idade E uniformidade das plantas Isso aí Em setores iguais né E aqui está Estão os paper pot Que meu pai está Valeu João Então tchau aí Valeu João João que é o responsável Aqui né Giovanni De manter esse capricho Aqui no viveiro Aqui ó Você vê que tem um viveiro Deixar tudo Ele mostrando Olha a quantidade de raiz Que já tem Nesta estaquinha Esta estaquinha está Quantos dias mais ou menos João Essa aqui 40 dias Olha Você está doido Olha a qualidade Raizinho 100% João Essa aí está no paper pot Paper pot E essa aí Você está descartando ela É Descartando Porque ela tem Duas mudas Aqui que a gente Deixa uma de reserva Caso falha Ela não E a gente Repõe E quando Ela está toda Apega A gente E como não falhou Está descartando Isso aí E aqui Gustavo Aqui as mudas Mais adiantadas Vou pegar Um paper pot Aqui para ver Esse aqui É de 50 milímetros Mas antes de falar Fala para mim O que é o paper pot A gente está vendo Aqui que não tem Sacola Não tem Parece que tem Tipo só um papelzinho Perder ele Vamos lá O paper pot É Um substrato Compactado Dentro de um papel Onde a máquina Corta Aqui E corta aqui Ele vem Com a medida Mais ou menos De 10 15 centímetros Dependendo do paper pot Esse aqui Mais ou menos 10 centímetros E aí ele tem A concentração Já em adubação Aqui dentro Com Com adubo próprio Para fazer Liberação controlada Ele já vem adubado Ele é extremamente leve Uma muda leve Ela é Está vendo Essa é de 50 milímetros Mas você pode trabalhar Com 45 40 35 Até 35 milímetros O café Desenvolve Legal aqui dentro Independente do volume Que tem Maior ou menor O problema é que se você Colocar uma muda E ela Atrasar um pouco A entrega Num paper pot Muito pequenininho Você pode ter Uma complicação Isso aí Só que é o seguinte A pequena Vai fazer você Carregar mais volume A maior Vai fazer você Carregar menos A gente vai trabalhar Aqui Esse aqui é de 50 Mas a gente vai Dar preferência Para trabalhar Entre 35 A 40 milímetros Por que? Você carrega Mais muda A nutrição Ela é Bem Ligou o setor Aqui Calma É que nós estamos Tomando a chuva É A nutrição Ela vai dar conta De ser feita A muda vai ser Por exemplo O paper pot Com 90 100 dias A muda está pronta Então assim Essa muda aqui Ela foi Plantada No dia 8 de dezembro Ela está faltando Mais um par De folha Para sair daqui É o próximo Pai de folha Que ela soltar Ela sai Do riveiro Fora a mão de obra Que facilita Demais Dar conta Só para encher Aquelas sacolinhas Você demorou Quanto tempo? Três meses Para encher E aqui A máquina Faz 40 mil Por dia Já chega Prontinho Com a dúvida Você só espalha Aqui Fica mudinho E quem Nos dá assistência Aqui também É o Carlin Babilon O Carlin é um cara Excepcional Tem uma muda de qualidade Lá Que vocês Ali em Itaguaçu Espírito Santo Ele que tem a máquina Ele tem a máquina Ele faz lá E fornece Para a gente E aqui também Esse fornecimento Aqui Esse paper pot De 50 milímetros É do Arthur É o grupo Florada também Esse paper pot Pertence a eles Muito bom Bem feito Bacana demais Então são os dois Que me dão suporte Aqui na questão Do paper pot Pessoas Incríveis Que também Vocês podem entrar Em contato Para tirar dúvida Perguntar Pessoas que Entendem do assunto Sabe Me dá suporte Eu estou aprendendo Tudo É aqui Esse aqui Meu pai até trouxe O de 50 E o de 45 O tamanho É Muda pouca coisa Só que aí O de 35 É bem pequeno O de 35 É bem menor Então assim É A gente pensando Em uma qualidade E também Em questão operacional Não pode deixar De preocupar Com a questão operacional Eu acho que 35, 40 Vai atender A gente melhor Você está vendo Essa muda É um pouco mais nova Que essa Essa muda aqui Tem uns 20 dias 30 dias de diferença E isso aqui O produtor Precisa tirar Na hora de plantar Lá no campo Como é que é isso aí Já pode chegar E plantou O papel é degradável Então você vai Direto para a terra Ele não cai Estão vendo aqui Não cai É bem resistente A raiz segura Todo o substrato Se fosse um tubete Se eu batesse aqui Você já vira o tubete Esfarela tudo Cai tudo Então aqui Isso aí vai ser praticidade Tanto para os viveristas Igual você Para quem vai plantar Que não tem que ficar tirando Tubete Não tem que ficar tirando Essa coisa Por isso que a gente Paga mais no substrato Desse jeito aqui No 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 paper pot Vai ser Muito melhor Aproveitado por vocês A campo Do que Mortalidade É 2% 5% estourando Na sacola Costuma dar 10% Só tem que tomar Aquele cuidado Que a gente falou Lá no começo Isso aí Sempre o solo Úmido E a muda úmida Para plantar As condições ideais As condições ideais Que a gente Fala para o pessoal Fazer A planta A mortalidade Não dá 2% Então assim Melhora o pegamento A planta desenvolve Facilita no seu manejo Só tem A aproveitar isso aqui E querendo ou não Também a gente tem que se preocupar Com a questão ambiental Hoje que o pessoal Está batendo a tecla Nossa de produtor Então se isso Tem como melhorar A questão ambiental Também É mais um motivo Para ninguém Nos perturbar Que a gente Vira e mexe É aterrorizado Pelas Pelas fiscalizações Que passam aí Então isso é um meio Do produtor também Fazer uma questão Ambiental Mais Voltada Para Para A sustentabilidade Então Então é isso aí Aqui Vamos mostrar Só mais uma muda No meio aqui Porque as vezes Você só fala Que a gente escolheu A muda mais bonita Vamos sortear Pega qualquer uma aí Só para ver A qualidade da muda Eu vou pegar Eu vou pegar uma pequena Gustavo Porque assim Sempre Como eu falei A gente vai estar Fazendo um raleio Mas olha aqui A muda é pequena Mas olha o tanto de raiz A quantidade de raiz E uma grande vantagem Que eu estou vendo aqui também Não vai ter problema De novelamento de raiz É Ela não acontece isso Né Então assim Está vendo O volume de raiz A muda mesmo sendo pequena Ela está pronta já Pessoal Então se você gostou do vídeo Aproveita para deixar seu like Eu vou deixar aqui O contato do Giovanni Aqui na descrição do vídeo Também O contato do viveiro dele Se vocês quiserem Entrar em contato Tirar alguma dúvida Ou até mesmo Fazer encomenda de muda É só Olhar na descrição O contato dele Vai estar aí Um grande abraço E até a próxima